A administradora da ACERT, Thelma Esmério, vai lançar no próximo dia 6 de abril o livro Cocriação de Valor nos Processos de Recrutamento e Seleção. Nós vamos fazer um evento de lançamento dia 6 de abril, que é na próxima quarta-feira, no CIN de Lojas, às 19h. E se as pessoas tiverem interesse, sim, independente, elas podem nos contatar aqui na ACERT, no 36326165, para saber maiores informações, enfim, sobre o livro. E também a gente vai disponibilizar ele na Livraria Intelectual, depois, que é nosso parceiro de longa data. Ele já tem e-book e ele já está também no site da Editora Dialética. Ele já está disponibilizado também. Eu digo assim que vai ser uma leitura bem legal, porque as pessoas vão conseguir entender realmente o significado. Porque o que é cocriar? É fazer junto. Então, qual é a proposta do livro? É mostrar para os empresários, para os profissionais, para os líderes, para os RHs, como contratar de uma forma mais criativa, mais cocriada, mais adequada, com mais qualidade, que hoje a gente percebe que é uma carência aí nas empresas. E isso diminui o turnover e o absenteísmo também nas empresas. Thelma recebeu a menção honrosa pelo Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2021 do Conselho Federal de Administração pelo artigo profissional Impactos da Cocriação de Valor nos Processos de Recrutamento e Seleção entre Consultoria Especializada e Empresas Clientes. Foi uma coisa muito legal, tá? Muito surpresa, assim, para mim. Fiquei super feliz. O que aconteceu? Eu escrevi um artigo profissional o ano passado no Conselho Federal de Administração para concorrer, enfim, né? E, para minha surpresa, assim, eu ganhei uma menção honrosa, então. Fui a única do Rio Grande do Sul, a única administradora do Rio Grande do Sul. Então, foi uma coisa bem legal, assim, para mim, né? Foi uma experiência bacana. E o artigo fala sobre o tema do livro. Isso que é mais legal também. Ele fala, daí, dos impactos da cocriação de valor nos processos de recrutamento e seleção. Então, ele tem uma parte, também, do livro nesse artigo. E aí, na segunda-feira, eu estive no CRA RS, em Porto Alegre, e recebi da presidente do CRA, Cláudia Abreu, essa menção honrosa. Então, para mim, foi muito legal, né, Bernardo? Porque, querendo ou não, é coroar uma carreira na área de mais de 25 anos. Para mim, foi muito especial, assim, para o meu trabalho como RH, como gestor, enfim, foi maravilhoso. Parabéns.